Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um episódio. Neste informativo veremos o touro girolando Luther King Terra Vermelha, sua origem, características, provas, pedigree e progêneas. Luther King Terra Vermelha, nasceu em 1 de 3 de 2006, registro 806, composição racial, 3 quartos holandês, mais 1 quarto de leiteiro. Pai, Regan Crest, Elton Durham e T. A. 104815, touro holandês P.O. Mãe, quartinha da terra vermelha, T. 4733, é uma vaca meio sangue, holandês e meio sangue giro. Luther King é de criação e propriedade da senhora Marta Azevedo Bernardes, da fazenda Terra Vermelha, de Vargem Grande do Sul, São Paulo. Touro muito equilibrado, de bons aprumos anteriores e posteriores, com ótima abertura de peito, boca larga, focinho dilatado, aberto, cabeça curta, fronte larga, perfil de crânio retilíneo. Pescoço curto, de boa inserção ao tronco, musculatura evidente, com leve inserção de cupim, linha dorsolombo plana, garupa baixa, larga, de ângulo reta e comprida. Costelas arqueadas, com ripas espaçadas, ótima profundidade torácica, aparelho reprodutivo bem desenvolvido, com boa circunferência e comprimento escrotal, umbigo e prepúrcio corrigidos. Seu pedigree é composto na linha paterna por Regan Crest e Elton Durham, que foi Premier Sire na World Daily Expo, na cidade de Madison, no estado americano de Winskos, em 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. É um filho de Empreeze Bell Elton, na Snow Denises Delia, que tem lactação de 16.152 libras de leite, em 365 dias. Na linha materna, Quartinha Terra Vermelha, que tem lactação de 22.000 kg, 185 gramas de leite, em 365 dias. É uma filha de Red Fever Rockland ET, na CA Quartinha, que tem lactação de 8.000 kg, 740 gramas de leite. Suas filhas são muito produtivas e de ótimo sistema mamário. É provado pela Embrapa Gado de Leite, em conjunto com a Associação do Girolando, com o PTA Leite de 15 kg e 96% de confiabilidade, com 103 filhas avaliadas em 52 rebanhos. Atualizações de 2021 Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.